Amor, eu já tô indo já trabalhar, tá bom com o Thiago? Hoje eu vou limpar aquele terreno todinho lá. Ainda bem que vai ser de ele, né, meu sogo? Aí vai ser melhorzinho. Aproveita e me dá algum dinheiro pra fazer a unha pra ele limpar. Tá bom, amor. Eu vou logo vambora, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meu sogo. Vamos juntinho? Vai lá, vamos lá, mochão. Ai, pai, tá tão difícil as coisas. Não se preocupe, não. Vem um amigo meu pra você conhecer ele. Pai, mas eu já sou casada. Tô sim, eu não gosto desse seu marido faz anos. Ô, pai, mas ele é meu marido, né? Fica arrumando um pra mim, que coisa chata. Já já ele chega, tem carro e tudo. Ai, pai, por favor, né? Consciência. Ô, meu amigo Dedo. Manda as ordas aí. Meu amigo Sandro. Aquele beijo foi a gente trabalhar e ela está aí, viu? Ué, tu sabe que é uma tua filha, né? E aí, vamos lá dentro? Vem comigo pelo beijo pra ver a situação. Como é que ele deixa ela? Pai, eu não disse. Mas ela não ajuda ele, não? Ela tem que fazer ele. Ela tem que aproveitar. Rapaz, é muita bagunça mesmo. Ah, se fosse comigo isso aqui tava tudo organizado, ó. Porque eu gosto das coisas organizadas, entendeu? Eu não sei, sua casa é muito organizada. Natália! Sei lá. Oi. Oi. Oi, pai. Vem cá, vem. Por favor. Oi, pai. Vem apresentar meu amigo. Oi, pai. Vem apresentar meu amigo. Oi, Natália. Oi. Cheirosa. Ó. Obrigada. Vamos lá pra frente? Ver a paisagem. Vamos lá, pode ir? Tá, vamos. é muito igual a você eu sou casada só você não sabe eu gosto de você não sabia para educação vem aqui para o meu pai mais besteira que besteira eu tenho uma vida melhor para você tem várias casas vários carros você sabe fazendo papar dinheiro não é besteira você quer uma vida melhor não eu tava olhando ali agora que situação aquela sua casa ele era para ele não nem se lhe ajuda pensa nisso caso é por almoço eu vou lhe ajudar aí a senhora ajudar bota uma pessoa para cuidar para ficar lá na casa cuidando com você entendeu aceita da cor do seu batom e nem igual você é uma mulher linda dessa o rapaz daquele ali que não dá nada para você só vai me maltratar você merece coisa melhor entendeu vou marcar para a gente já tá tá certo e aí você vai ver que totalmente diferente né tá certo certo tá bom vamos e aí se você fosse me elogiar você quer que você diria o cabelo é liso você gostou tá vendo seu sorriso é bonito então não tem nada a ver tem sim eu sei que você tá gostando também de mim tá bom a gente vê nos olhos entendeu o cabelo é bonito e a princesinha mesmo e depois de jantar tem uma surpresa para você tá você vai amar que você por usar a só depois fora eu gosto disso tá ficando chato isso eu não falo logo se tu quer é uma pé já que tu tava querendo saber e você na cama e tu na cama e já não tá falando isso é sua claro então aceitar não vomitei eu tô bem curiosa para saber como é que vai ser mas não vem um beijo antes que eu não sei o que você é o momento do estado já né mas ainda bem que já tá acabando já então vai tem que trabalhar mesmo a pegar um trocaduzinho para ir juntando lá tô juntando de lá no porquim lá também em casa para a gente fazer uma viagem do valor na mulher entendeu que eu não dei mais aquela mulher ajuda que salve em cima de casa os a mulher dá de justiça mesmo bota o fé hoje não tem mesmo vai ter a casar se tem um filho aí se Deus quiser tudo para tudo nos planos de Deus né meu amigo nos planos de renautas é trabalhar e fazer tudo por ela velho quem trabalha Deus ajuda verdade vamos lá vai encerrar aqui já velho bora 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 vai encerrar aqui mesmo cansado velho e Bruno acho que é melhor tu levantar tua cabeça que ele é a tua mulher né beijando outro homem que palhaçada é essa aí que palhaçada é essa aí Natália tem como tu pode explicar o que que você tá fazendo aqui com ele aí é o seguinte brother ela não vai ser você não qualquer não é isso não espera aí explicar mais não meu irmão eu tô vendo já tudo já Deus por que você fez isso comigo Deus não para com isso atuação complicada me solta me solta me solta balança eu orei tanto pela gente para dar tudo certo estou fazendo tudo certo por causa do meu pai me perdoa não quero saber alguma coisa eu vou morar para mim Bruno Bruno olha para mim não dava mais para a gente ficar junto e eu vou começar meu relacionamento com ele Bruno se levanta olha para mim por favor se levanta eu não te amo mais e eu acabei criando um sentimento por ele a gente não manda no coração e espero que você seja feliz infelizmente não vai ser comigo e aí opa vai embora meu dinheiro ela não serve para você não e aí 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 vamos ter três filhão lá para você cuidar dele uns quatro lá que eu deixei para mim para cá para sua casa para você gravar eu acho que para você fazer lá eu não sei cuidar de criança não tem um filho aí tem que ir lá para você cuidar e a gente tá junto agora tem que dividir agora as tarefas né bora bora deixa de conversa bora bora E aí